A mãe de Geovana Rodrigues de Araújo está vivendo a base de calmantes. Desde que a filha foi assassinada, ela não vê mais sentido em nada. Sinto muita falta na minha unha, o filho que eu tinha. Não estou conseguindo me... todas as coisas me lembra a ela toda vez. Ela me chama, toda coisa... é ela aqui dentro dessa casa aqui. Rosineide conta que Geovana namorou o Rian Lucas Silva de Souza por três anos. E ela não aprovava o namoro. Nunca entrou aqui dentro não, ficava só lá fora. Mas a senhora sabia do namoro? Sabia, nunca aceitava o namoro, eu sabia. Tinha briga, tinha discussões, né? Porque os dois eram novos, né? Aí por causa de festa, coisas banais mesmo. Era uma festa, um aceitava o que o outro queria fazer. Foi no dia 15 de novembro, feriado, a Geovana tinha ido com uma amiga e o namorado, Rian, para uma fazenda. Passaram o dia. Voltaram no final da tarde, a Geovana com uma amiga em um carro e seguindo elas, o namorado. Pararam os dois carros aqui na porta da casa da Geovana. E o Rian estava muito nervoso, eles estavam discutindo. A mãe escutou a gritaria e correu para cá. O Rian já estava armado. Ela e a amiga começaram a segurá-lo para que ele não fosse para cima da Geovana. Ele estava com a arma, atirou duas vezes para o chão, quase acertando até os pés da mãe. E depois de muito discutir, ele foi embora, entrou no carro e saiu. A Geovana vai para dentro da casa, a mãe fecha o portão e tenta segurar ela lá o máximo que consegue. Mais ou menos dez minutos depois disso, o Rian volta, começa a gritar aqui na porta, chamando pela Geovana. A mãe não deixa ela sair e pede para ele ir embora. Nisso, a mãe, que já estava lá dentro conversando com a Geovana, tentando fazer com que ela se acalmasse, pedindo para ela não sair de casa, passado algum tempo, a Rosineide vai tomar um banho. E é nesse momento em que a Geovana sai de casa. Ela não sabe dizer se a Geovana recebeu alguma ligação, alguma mensagem, mas quando ela sai do banheiro, percebe que a Geovana não está mais em casa, que ela tinha saído. A jovem foi a pé, lá para baixo, onde encontra com o Rian. E ele dá seis tiros nela, um na cabeça, outro no peito, nos braços e no quadril. Daqui da casa, deu para escutar esses tiros. A mãe já estava para lá de preocupada. E minutos depois, chega um amigo dela, dizendo que a Geovana é quem era a vítima, que estava lá embaixo e que tinha levado esses tiros. E que, infelizmente, ela já estava morta. Os filhos de hoje não obedecem à mãe? Quando a mãe fala mesmo que fala, não obedece. O suspeito, Rian Lucas, tem 18 anos e foi preso em Quirinópolis, horas depois do crime. Ele estava na casa de um tio. Na casa dele, em Aparecida de Goiânia, a polícia militar encontrou um mini laboratório de drogas e objetos usados no tráfico de entorpecentes. Rian já tem passagens pela polícia e seria ligado a uma facção criminosa. Nessa quinta-feira, nós tivemos a agência de custódia, realizada aqui em Aparecida de Goiânia, e a prisão em flagrante do Rian foi convertida em prisão preventiva. Então, ele vai permanecer preso até o seu julgamento. A família está com medo de Rian, já que ele teria ameaçado de morte o irmão de Giovana. Rosineide quer até se mudar da casa onde mora hoje. Eles exigem justiça. Eu quero a justiça de Deus, a justiça do poder judiciário. Eu quero que eles façam justiça, que eles têm que entender que foi um feminicídio. Isso não pode acontecer com mais nenhuma. Espero justiça. Eu quero justiça.